Existirmos Era tão fina E éramos olharmos Intacta a retina A cajuína cristalina E teresina Existirmos A que será que se destina? Pois quando tu me deste A rosa pequenina Vi que és um homem lindo E que se acaso assina Do menino infeliz Não se nos ilumina Tão pouco turva Se a lágrima nordestina Apenas a matéria E a vida era tão fina E éramos olharmos Intacta a retina A cajuína cristalina E teresina Existirmos A que será que se destina? Pois quando tu me deste A rosa pequenina Vi que és um homem lindo E que se acaso assina Do menino infeliz Não se nos ilumina Não se nos ilumina Tão pouco turva Se a lágrima nordestina Apenas a matéria Viverá tão fina E éramos olharmos Intacta a retina A cajuína cristalina E teresina Existirmos A que será que se destina? Pois quando tu me deste A rosa pequenina Vi que és um homem lindo E que se acaso assina Do menino infeliz Não se nos ilumina Tão pouco turva Se a lágrima nordestina Apenas a matéria E a vida era tão fina E éramos olharmos Intacta a retina A cajuína cristalina Tranqueiriz Tranqueiriz